olá bom dia a todos esse vídeo quero mostrar pra vocês aqui esse j5 aqui ou j500 m j500 m que acabou de chegar aqui pra nós na assistência mas é que eu mostro aqui esse vídeo é para mais para o consumidor aqueles que optam por colocar essas telas mais baratas que é comprado pelo mercado livre ou através de fornecedores aí que paga em torno de uns 85 até 150 olha a situação dessa tela aqui deixa ele focar aqui deixa eu ver se eu pego um foco melhor aqui pra mostrar pra vocês não tô conseguindo focar mas ela tem perfeitas condições tudo funcionando vou fazer os testes aqui ó então a tela tá em perfeitas condições mas olha nessa região aqui ela tá toda quebrada queria mostrar mais detalhes aqui mas agora pegou agora focou então olha aqui ela quebra como casca de ovo é muito sensível essas telas então neste caso aqui o custo benefício não compensa o que ela realmente tem um baixo custo mas não tem qualidade se você colocar no bolso e sentar em cima no celular ela vai quebrar porque ela tem resistência somente nessa parte essa parte aqui aonde encontra o display ela não tem resistência nem na lateral aqui nem em cima aqui por isso que afundou que o cliente trouxe pra gente está trocando isso é preciso é resolver a mostrar o porquê não escolher as telas baratas aí ela quebra como papel se você for pegar assim ela estilha-se na sua mão tanto que ela é sensível então na verdade não chega nem ser vidro chega se é um material é um plástico muito fino e não tem resistência eu mesmo troquei aqui também algumas telas dessas mais baratas aí compradas pelo mercado livre onde a mesma esfoliava acaba as camadas assim tão ruim que elas eram então a gente recomenda não não trabalhar com essas telas quem está começando aí na assistência técnica os iniciantes aí que ele não tem conhecimento dessas telas ou até mesmo o cliente quando a fechar o negócio não faz opção de escolha para essas telas que são muito ruim então você vai ter problemas você vai ter problemas técnicos aí quebrar e em poucos dias em poucos dias ela quebra olha aí como é que ficou afundada ela não tem resistência quer dizer o cliente perdeu perdeu o dinheiro que a garantia não trocar para ele esse serviço então nenhuma assistência da garantia da garantia por um serviço que vinha quebrar ainda muito mais no caso de tela então é isso queria passar para vocês hoje e vou estar desmontando ela aqui para fazer a substituição por uma outra tela de melhor qualidade que pena né o fabricante o fabricante diria ter um pouquinho mais de cuidado ou melhor trabalhar um pouquinho melhor na questão da qualidade da tela ó e o resto está perfeito funcionando perfeitamente a questão das cores para vocês então é isso aí que eu vou mostrar para vocês tá fiquem atentos aí quanto aos componentes que vocês escolhem para colocarem em seus celulares viu essa tela que não vale a pena essa tela aí de 85 até os 150 aí encontrado aí pelo mercado livre ou até mesmo os fornecedores de tela ok até mais obrigado a todos tchau 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 tchau